Bom, eu acredito que o público conhecedor de Red Hot, aquele fanático mesmo, ele vai perceber de cara a diferença do Red Hot da outra banda com a da nossa banda. Não estou desmerecendo ninguém, nem dizendo tecnicamente nada. O outro Red Hot, eles mandam música mais, vamos dizer assim, moda, que está na moda, as mais recentes Red Hot. A gente está resgatando a essência do Red Hot lá no começo do Red Hot, do álbum de 1985, do álbum Freak Styling, do Mundo de Sugar de 90. Então a gente está tocando música para o público conhecedor, entendedor de Red Hot, não apenas que conhece ou que toca na rádio, entendeu? Esse eu acredito que é a nossa diferença. A gente também, a maioria dos integrantes possui as tatuagens iguais dos integrantes do Red Hot. A gente possui os instrumentos idênticos do Red Hot, os mesmos instrumentos. Então a gente procura, desde a caracterização ao som, ser o mais original e possível. Resgatar a alma do Red Hot mesmo, desde o início da banda. E de onde surgiu essa paixão para o Red Hot? Bom, da minha parte, assim, eu vou dizer que desde os meus 10, desde os meus 8 anos de idade que comecei a tocar contrabaixo, eu ouvi o clipe do Red Hot, vou falar até qual clipe foi. Já não era um clipe muito antigo, eu ouvi o clipe de Scartisho tocando multishow, eu falei, ah não, eu quero tocar instrumento, eu quero ouvir mais essa banda. E eu comecei a ouvir Red Hot e comecei a ouvir dos CDs antigos, eu não comecei a ouvir do California Kitchen Engine. Comecei a ouvir do One Hot Minute, do Freak Styling. Eles prenderam os CDs deles. E aí eu fiquei apaixonado, porque não sei nem falar da qualidade do baixíssimo do Red Hot. Eu falei, eu quero tocar igual esse cara um dia, eu quero ter uma banda de Red Hot. O meu irmão também sempre curtiu baterista. Vai ter o caverno aí, isso é o negócio. E quem for no Dionísio, na sexta-feira, vai ver o quê? Sexta-feira nós vamos ter um repertório, como ele já falou, um pouco mais puxado, um pouco diferenciado do outro Red Hot que tem o Maringá, já que vai ser uma festa de hot, nós vamos aproveitar para mandar para a galera que vai lá curtir um rock mais, um som mais pesado da Red Hot, um lado um pouco mais que a galera não costuma ouvir. E me fala um pouco desse Guns Cover, que vai tocar na mesma festa. Bom, o Guns Cover, ele já tocou na MTV, na época que tinha aquele Cover Nation, ele foi considerado o melhor Guns Cover do Brasil, e para quem já viu, não tem como negar. Os caras realmente são bons para caramba mesmo. Eles fazem uso ao título deles de melhor Cover, é sensacional, são os caras. Muito fiel ao do Guns Over Rosa, na época boa do Guns Over Rosa.